A Assembleia Geral da ONU exigiu nesta quinta-feira que os Estados Unidos voltem atrás da decisão de reconhecer Jerusalém como o capital de Israel e que desistam da ideia de mudar a Embaixada Americana para a cidade. O pedido está em uma resolução aprovada com 128 votos favoráveis, 9 contrários e 35 abstenções. A votação ocorreu em meio a repetidas ameaças por parte dos Estados Unidos contra os países que votassem contrários à decisão tomada recentemente pelo presidente Donald Trump. A embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, já tinha deixado claro que os Estados Unidos não se esqueceriam de países que votassem a favor da resolução, declarando que esse dia seria lembrado.